Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna E hoje meus amigos, a gente vai estar continuando a nossa aventura nesse jogo de anime maravilhoso Isso mesmo, nós estamos aí no Anime Storm galera, vamos dar continuidade super incrível nesse jogo Além disso também galera, já chegou um códigozão novo aqui pra vocês, eu vou estar colocando Mas antes, eu gostaria de pedir a tua ajuda aí pra fortalecer com aquele likezão poderoso E compartilhar esse vídeo pros teus amigos, beleza? Então galera, é o seguinte, no último vídeo, quem ainda não assistiu o cardzinho que tá aparecendo aqui em cima Assista ele também porque vai estar nos ajudando, beleza? Você vai ver como eu consegui pegar os personagens que eu tenho agora Até porque galera, eu não fiz mais nada depois que eu fiz isso, tá certo? E cara, a gente tá aí agora com bastante dinheiro, como vocês podem ver aqui eu tô com 20 mil dinheiro E esse 20 mil dinheiro eu vou agora avançar um pouco no game Eu vou conhecer a nova ilha Galera, esse jogo atualizou e ele chegou também aí às Dungeons, tá bom galera? Chegou o evento aqui ó, da Dungeons, tá? Bem legal Cara, chegou umas coisas bem interessantes aqui que infelizmente eu não sei, né? Eu não vi que tinha chegado mais cedo A gente vai conferir e vai tentar ver juntos aí Nós temos aqui eventos e temos aqui o Infinity Tower, tá? Depois a gente pode gravar um vídeo aqui testando esses eventos Infelizmente esse mini rush eu não tenho como conseguir Mas esses dois aqui a gente ainda consegue gravar, beleza? Então bora lá galera, eu vou estar colocando agora o códigozão novo que chegou aqui Beleza? Então bora lá gente, deixa eu estar colocando aqui o novo código Que é esse, Tenka Mais Zing, beleza? Esse códigozão aí, a gente vai estar utilizando ele aí E cara, eu ganhei aqui ó, mais 100 de cristais e 2 mil aí de dinheiro, beleza? Já vai estar ajudando você a pegar personagens aí no começo E se você quer todos os códigos, tá aqui na descrição pra vocês Então bora aqui embora galera, deixa eu estar então aqui entrando pra esse novo mundo Bora lá, bora simbora galera Cara, olha a tela de login desse jogo como é incrível, velho Meu Deus Ok galera, nós temos aqui algumas coisas interessantes, tá? Temos aqui o InShop Ah, pra comprar né, mais dinheiro aqui Temos esse aqui, Lendário Scroll Que isso galera? Bora ver Oh cara, são os personagens aqui muito loucos, gente Beleza, e temos também aqui os Scrolls normal, né? Que a gente vai estar comprando um agora galera Deixa eu dar... Cara, não sei, acho que não dá pra comprar Não, não dá pra comprar Ah cara, que saco, velho Eu tenho que comprar um em um, velho Bora lá, deixa eu ficar comprando um aqui ó Bora comprar aqui Veio o... A Sakura Vê a Sakura galera Tá um pouquinho bugado o jogo, né? Mas é assim mesmo, gente, tá certo? Ganhamos aqui o Akuma Beleza, cara Ele é um... Eita, velho Ele aqui é bom Olha os outros que tem aqui as porcentagens, galera Meu Deus, cara Bora lá Deixa eu pegar aqui ó Vai, 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 vai Pegamos aí o nosso querido Naruto Show de bola Deixa... Bora lá, cara Deixa eu avançar um pouco aqui Ah, deixa eu ver né, galera Bora ver o nosso squad aqui ó Deixa eu tá Nós temos com o Luffy e tudo mais O Luffyzão aqui Beleza Deixa eu ir pra mochila A mochila aqui eu vou tá colocando Bora procurar aqui por raridades, tá certo? O nosso querido Akuma aqui, cara Deixa eu ver quanto é que ele dá Ele dá... Caramba, 59? Tu é louco, é cara Eu vou equipar ele agora mesmo, parceiro Deixa eu ver que o Naruto O Naruto dá 39, tá? Vamos ver aqui comparado com esses aqui 42, mas ele tá nível 3 A gente tem que lembrar isso É Ok, galera Vou tá equipando aqui o nosso personagem aqui Velho, nosso time tá ficando muito bom Cara, olha aí, gente Ah, meu parceiro Agora o negócio tá ficando legal Vamos tá pegando aqui mais um Eu queria pegar só o Rock Lee ali Muito doido, galera Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Ah, Sakura de novo Não quero ir a Sakura não, galera Eu quero... Vamos lá, bora, 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 bora Ah, é o... O meu pai, o meu pai O normal, o normal, galera Aí vai servir de alimento Pro nosso personagem, né? A Sakura também mais uma aí Vamos, 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 vamos Deixa eu ver, deixa eu ver Pegamos aí o Sasuke Beleza, cara O Sasuke Mas tem que ser um Sasuke De aquelas outras cores Aqueles lendários Alguma coisa, né, galera Ó Esses personagens aqui Ó, esses aqui, ó Como esse daqui, né? Seria muito da hora, cara A gente pegasse aqui um 4 estrela Seria muito louco Mas nós não temos tanta sorte Assim, né, galera Vocês sabem Quem acompanha o nosso canal Sabe que o Senna não tem tanta sorte Mas, bora lá Deixa eu ver aqui, ó Vou pegar mais dois, tá? Vamos pegar mais dois aqui Deixa eu ver Sasuke É Sasuke, Sasuke, Sasuke Ah, vamos botar mais um Mais um Naruto Beleza Então, cara Vamos fazer o seguinte, galera Eu acho que eu vou fazer Fuse, tá? Beleza, galera Fiz um Fusezinho aqui Nosso personagem Akuma Só pra ver como é que ele vai ficar Bora lá, galera Deixa eu atacar esses bichos aqui Bora lá Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Ataca, ataca Opa Foi esse bora, hein, cara A vida deles aqui Tá indo muito rápido, cara Graças a Deus aí Nós estamos com personagens muito bons Olha isso, cara E o mundo tá bonito, hein, galera Infelizmente, cara Eu queria correr mais rápido, né? Mas Eu não tenho o poder ainda De correr rápido Alguma coisa Bora lá Deixa eu ver esses personagens aqui Eles dão aqui Só São 600 de vida, cara 600 de vida é muito pouco, velho Olha lá, ó Deixa eu fazer o seguinte também, galera Nós temos os poderes, né? Então Ah, deixa eu ver aqui as informações Cadê? As quests As quests, galera Ó Fizemos uma quest Eu acho que sim É, fizemos duas quests já Ok Fizemos aí bastante quest Pra falar a verdade Já Então A gente tá aqui na vila Do Naruto, ó Muito bonita Pô, sinal Esse jogo tá muito bonito Deixa eu ver aqui Quanto é esses outros ninjas Não, esses ninjas aqui Ainda são o mesmo Mas esses daqui Já muda, tá? São os ninjas de elite, cara Vamos lá Ataca aí, gente Ataca, pelo amor de Deus Ataca os ninjas de elite aí Mete a porrada neles aí, ó Pou, 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 pou Beleza Pegamos aqui mais um pouco De dinheiro, né, galera Muito bom, cara Muito bom E deixa eu tá fazendo o seguinte, galera Deixa eu tá olhando O meu especial, né? Aqui, ó, como vocês podem ver Eu ganhei outros especiais Dá 45 e Dá 60 O cooldown deles aqui É, cara Eu vou tá trocando Eu vou tá equipando Esse daqui no slot 1, tá, galera? E vamos deixar por enquanto Esse daqui, cara Bora lá Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu tá usando aqui O meu poderzão, ó Pou Que isso, meu parceiro Aí sim, hein Show de bola Beleza Pegamos aqui agora Nosso personagem aqui, ó Aquela menina do espelho Eu me esqueci, cara Aí, cara Eu esqueci o nome dela Mas bora lá Vamos lá Destrói, destrói 10 mil 10 mil, cara Até que tá bem de boas aí A gente tá conseguindo, né, galera Tá bem tranquilo Agora, eu queria saber Onde é que fica o portal, cara Pra próxima ilha, velho Eu não sei Eu acho que a gente vai ter que voltar, hein Eu acho que a gente vai ter que voltar E entender um pouco melhor Como vai funcionar aí os portais Eu acredito nisso, galera Ó A gente pega aqui Bora lá Pegou isso aqui Mais um pouquinho de dinheiro Deixa eu ver Cara, vai ficar muito bom Nosso farm, hein, galera Nossa, o farm vai ficar muito bom Ó, tem outro ali, ó Tem outro Ah, tem um menino ali também E tem aqui, cara Deixa eu ver qual é esse daqui, ó Esse personagem aqui Meu Deus, cara Eu corro muito devagar Era parceiro Cara, não sei Cara, não sei quem é esse personagem É o Gara, galera Ah, é o Gara, gente Olha aí 57 mil, meu parceiro Bora lá Bora matar o Gara Beleza, galera Então destruímos ele aqui Bora ver quanto de dinheiro A gente vai pegar Olha aí, galera Dá pra pegar quase 3 mil aí De dinheiro, cara Isso é muito bom Vai estar ajudando demais A gente Tá, ok A gente tem algumas coisas A mais pra explorar Será, cara? Não sei Tem alguém ali atacando ali Será que aquele ali é mais forte Do que o nosso querido Gara, cara? Não sei Vamos ver, cara Bora tá conferindo aí, né? Pode ser que seja, cara Deixa eu ver aqui, ó Ali é 50, né, galera? Esse daqui é 10 Não, cara Infelizmente Esse daqui não é Mais forte, não Mas a gente pode estar Destruindo aqui rapidão, ó Vamos lá Bora lá Bora lá Bora lá Beleza Destruir aqui ele Beleza Bora pegar um pouco mais De moedinhas aqui, né, galera? Show Beleza Tá tranquilo Eu acredito que esse aqui Seja um mapa, tá? Eu acho que não tem muito mais coisa Pra gente explorar Aqui nesse mapa Eu vou estar em busca, galera De saber se tem mais mapas Eu acredito que tenha Se não tiver A gente vai ver um evento Agora Beleza? Galera Outra coisa que Eu não tinha visto Que chegou também Novas armas, galera Beleza Olha aí, gente Bora comprar aqui Uma Cara Eu vou pegar esse Executor, cara Eu vou pegar Essa arma aqui De executor Que eu acho, galera Que Essas armas aqui Vai ficar Eu tirando mais dano, né? Bora ver aqui, ó Os equipamentos, tá? Deixa eu ver aqui, ó O detalhe dessa arma Cara, eu não consigo ver O detalhe da arma Mas tudo bem, cara Eu acredito que seja Mais forte Né? Vamos lá Deixa eu estar equipando aqui, ó Ah Não, peraí, gente Deixa Pronto Equipar Ok Olha aí A nossa espadona Meu parceiro Agora sim, hein? Uh Beleza Ah, galera Quando tu entra No teletransporte Você aí Contra a próxima ilha A próxima ilha Ela é 40 mil Eu vou estar juntando Isso E a gente vai estar jogando Né? Vai ter ver No próximo vídeo Nova ilha Que a Hero Island Beleza? Mas antes, então A gente vai conferir O nosso querido Cara É vento Aí, beleza? Bora lá Aproveitar aqui Esse evento Tá acabando, galera Bora ver se eu consigo Aí, tá entrando Nesse evento Tá bom? Bora lá Ok, galera Chegamos aqui no evento Deixa eu ver Ó, opa Beleza Então a gente tem Um minuto aqui, cara Eu não sei Se significa Que eu tenho que destruir Esses bichos aqui Em um minuto Né, galera Não sei Bora lá, cara Vamos lá Tá falando que é rush É pra gente rushar E matar todo mundo Bora lá Vamos tá Que isso? Não precisa carregar Essa tela não, meu parceiro Que que é isso, meu parceiro? Que que é isso, cara? Que que é aqui, ó Eita Isso, meu garoto Isso Ataca todo mundo, gente Ataca Deixa eu ver até qual A gente vai conseguir, galera Bora lá Bora lá Bora lá Destroy, destroy Beleza Destruímos Destruímos É bom que a gente ganha também dinheiro Só que o dinheiro aqui é pouco, né, cara? Eu acredito que seja Bem pouquinho O dinheiro Bora lá Bora tá destruindo esses bichos aqui E esperar Eu acho que a gente consegue É tipo ondas, cara É tipo como se fosse realmente Uma dungeon mesmo, né, galera? A gente vai avançando aí E tentando derrotar Ó, já tá aparecendo aqui os boss, ó Beleza? É realmente, galera É isso daí que eu tava pensando mesmo, cara Bora, bora, bora Ó Tá destruindo aqui, né? Então a gente já coloca aqui Pra destruir outros Beleza? Vamos lá Destroy O nosso boss aqui Ah, vai embora Vai, vai embora sim, cara Vai embora sim, boss Saia fora, meu parceiro Galera Eu não vou mentir pra vocês, cara Uma coisa que eu acho bem chata É em relação a essa parada De ficar clicando, entendeu? Ó A gente não consegue clicar E ir todo mundo, cara Não consegue Tem que ir um por vez Isso é muito chato Pra falar a verdade, tá? Eu acho que eles deveriam ajeitar Isso daí, cara Porque se ficar assim Vai ficar muito cansativo o game, tá? Vai ficar bem chato de jogar Pra falar a verdade Ok, galera Tamo aqui pro nível 5 já Bora lá Joga os nossos personagens lá pra atacar, ó A gente já ataca também, né? Bora sim, bora Ó Destruir logo esse boss, tá, galera? O boss aqui tem quanto de vida, velho? O boss tem 20 e pouco de vida É? É Não, 30 e pouco de vida, cara Eu acredito que a gente vai tá parando Nesse aqui, hein, galera Não sei, velho Nós temos aí um tempo, né, cara? A gente tem um minuto e pouco Pra poder matar, galera Pra poder passar aí De cada fase E isso é bem interessante Eu quero ver o que a gente vai ganhar no final, cara Essa recompensa tá valendo a pena Se não vai tá valendo a pena Até porque, galera Lembrando que esse evento já vai ter terminado Então quando esse vídeo sair Infelizmente o evento não vai tá mais disponível Eu só vou postar esse vídeo amanhã Beleza? Então bora que bora, galera Bora destruir esse bichão aqui Ok, galera Conseguimos matar ele já, né? Vamos tá colocando nossos personagens pra atacar, cara Bora que bora É realmente, cara A gente ganha bem pouquinho aqui de dinheiro, hein, galera Esse modo aqui Pra farm Opa Pra farm não compensa muito não, hein Quem quer pra farm Galera do céu Pode desistir Porque pra farm Vocês aí não vão tá ganhando nada, galera Infelizmente Olha isso, cara Ganha muito pouco, galera Vamos lá Três Esse daqui E a gente ainda consegue ir pro próximo round Beleza? Bora lá Bora lá Bora lá Destrói Destrói Vamos lá, meus amigos Só destrói Passei Beleza, galera Ganhamos 15 mil Uau Como assim, cara 15 mil eu consegui ganhar Chegando aí no nível Cara Que isso, velho É muito bom Nível 5 só Meu parceiro do céu Que que é isso, velho Que que é isso Eu com certeza A gente consegue aí, cara Tá ganhando bastante com esse evento E eu vou com toda certeza Tá conferindo logo, logo Mas, cara É muito legal, cara Eu vou tá Gente, vai um negócio aqui Não dá É mil Ah não Liberei mais um aqui, ó Posso tá colocando mais um aqui Eu vou ver Deixa eu ver aqui Se eu consigo colocar o Naruto Ou se eu vou tá colocando aí O Sasuke, beleza? Galera Qualquer um dos dois Dá o mesmo tanto Então eu vou deixar o Sasuke aqui Nós temos então aí Quatro personagens Maravilhoso E cara O melhor de tudo Eu vou tá juntando Tá bem pertinho Falta menos de 200 cristais E eu libero mais um personagem Assim a gente vai ficar Cada vez mais forte Nesse game, galera Isso mesmo No próximo vídeo A gente pode tá conferindo aí A nova ilha E além de conferir a nova ilha A gente pode também Tá tentando conferir O novo evento Beleza? Então gente Eu tô ficando por aqui Um forte abraço Um beijo no coração Se você gostou Já deixa aquele likezão Pra fortalecer o canal Aproveita e se inscreve Também se você é novo Beleza? Vou tá sempre Trazendo novidades Desse game E diversos outros jogos De anime Aqui no mundo Do Roblox Pra vocês Beleza? Então fique com Deus Um beijo no coração E me ajude a alcançar aí Os 5 mil inscritos Valeu, galera! Tchau